A obrigatoriedade do exame de ordem gera conflitos. De um lado, alguns estudantes, legisladores e até mesmo juízes questionam a constitucionalidade da exigência. De outro lado, estudantes, legisladores e também juízes defendem que ele é imprescindível para o acesso à carreira jurídica. Faculdades de Direito têm se multiplicado e a qualidade do ensino tem ficado comprometida. É preciso separar o joio do trigo. A discussão foi parar, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Em janeiro de 2008, a juíza federal Maria Amélia Almeida Senos de Carvalho, da 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro, concedeu a seis bachareis em direito uma liminar que permitia a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil sem aprovação no exame de ordem. Sete dias depois, o TRF da 2ª Região, também no Rio, deu provimento a um recurso da OAB Carioca e caçou a liminar dada pela juíza. Ao analisar o mérito da questão, a magistrada concluiu que exigir que o bacharel seja submetido ao exame para poder trabalhar é inconstitucional. No Congresso, o senador Gilvan Borges compartilha do mesmo raciocínio. Ele é autor do projeto de lei que pede o fim do exame de ordem. O exame de ordem tornou-se um comércio, segundo a usurpação do direito do Ministério da Educação e conceder o título para acesso ao mercado dos profissionais liberais. Obviamente, se um sindicato, uma associação ou qualquer entidade de organização vete isso, ou só essa entidade diz a quem deve ir ou quem não deve ir através de prova, é uma incongruência. Nós realmente nos preocupamos muito com essa questão, porque essa grande máquina que se tornou o empecídio e os interesses econômicos de milhares de cursinhos, que, na verdade, não afere o conhecimento. Quem afere conhecimento e que está com esse papel estabelecido pela Constituição é a universidade. E se a universidade não qualifica bem, ainda tem a outra grande universidade, que é justamente o grande mercado. Esse grande mercado, ele faz a seleção natural. Segundo o senador, o projeto tem tido amplo apoio dos bachareis em direito e já poderia ter sido votado. Mas a OAD tem utilizado sua influência junto ao Congresso para atrapalhar a tramitação. Atrasa e está aí na operação Jabuti, né? A gente quer correr e não consegue. Parece que tem um peso na perna. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, César Brito, não nega. Está mesmo buscando apoio de outros parlamentares para que essa ideia não seja levada adiante. Estão mostrando aos parlamentares que o sistema de ordem é feito com profissionalismo, com qualidade. Que a função não é de reprovação, de seleção de mercado, mas de exigir qualidade. Então, todos nós estamos já ajudando as instituições de ensino a perceber onde eles erraram. E se nós não fizermos isso, nós vamos fazer com que a profissão, além de acabar pela quantidade, vai acabar pela qualidade. Nós temos no Brasil, já perdemos a conta, mas aproximadamente 2 milhões de vagas em curso de direito. No mundo todo, nós temos 3 milhões de advogados. Sobre os questionamentos de que o exame seria inconstitucional, César Brito diz que o STF também já demonstrou que segue a mesma linha de raciocínio da OAB. Não diretamente em uma ação de inconstitucionalidade, mas por diversas vezes que se menciona sobre a qualificação profissional, os requisitos para o exercício profissional, o Supremo tem dito que a lei poderá exigir condicionantes. A qualificação profissional pode ser exigida por lei. E é isso que faz o nosso estatuto, que é uma lei federal, dizendo que para o exercício da advocacia precisa de qualidade técnica. Que, repito, é fundamental pelo bem que tratamos. Nós tratamos aqui de liberdade, tratamos aqui de defesa de princípios fundamentais, que mal defendidos, mal justificados pelo judiciário, podem resultar no prejuízo irreparável para o cidadão. Neste cursinho, alguns estudantes insistem na inconstitucionalidade. O exame é uma barreira entre a graduação e a prática. Se o objetivo é primar por um ensino de qualidade, essa obrigação não cabe à OAB, mas ao Ministério da Educação. Otton Azevedo diz que o exame de ordem não tem por objetivo avaliar o ensino oferecido, mas o conhecimento absorvido pelo profissional. Ao MEC cabe avaliar a qualidade do ensino, por isso que eu me abstenho, dentro do que é possível de falar, da qualidade do ensino das faculdades, do ensino superior, mas cabe à ordem dos advogados falar sobre a qualidade dos ingressantes na profissão. A advocacia é uma das carreiras jurídicas. Já o bacharel em direito, ele pode exercer várias outras profissões, magistratura, ministério público, funções de apoio, funções no executivo. Então, é um sem número de profissões que se abrem para o bacharel em direito. E a advocacia é uma delas. O exame de ordem é voltado para a advocacia, não é voltado para aferir a qualidade do ensino jurídico. Não é esse o primeiro objetivo de forma nenhuma. É um absurdo. Isso é uma violência, do ponto de vista de quem faz um raciocínio lógico. Então, nós vamos fazer, então, o geral para o país. O geógrafo, os profissionais das ciências humanas, de um modo geral, das ciências exatas, são os sindicatos que vão dizer quem vai. Então, todo mundo vai ter que fazer uma prova pelo seu sindicato, pela sua associação, para dizer se vai ou não. E a função dessas instituições, dessas entidades, não é justamente aplicar a prova para ninguém. Essas categorias, essas instituições que são criadas como associações, sindicatos e organizações, de um modo geral, é justamente para corrigir a questão do desvio, da questão da ética e da moral no exercício da profissão. Divergências à parte, quem quiser ser advogado hoje tem que passar pelo exame de ordem. E não resta outra saída, senão recorrer aos livros. No próximo bloco, professores e advogados que acabaram de ser aprovados, dão dicas para quem está se preparando para a prova. Eu volto já.